Sábado de Aleluia e você já deve estar aí se preparando para amanhã a receber a família, os amigos, os parentes, enfim, para o almoço do domingo de Páscoa, essa data tão importante que significa comunhão, encontro, celebração de uma passagem, aí vem a palavra Páscoa vem daí na ressurreição de Cristo. Então, para você que está pensando, a gente vai dar uma dica de sobremesa. A calda de hoje é uma combinação de sabores um pouquinho mais amargos, mas que também tem um toque doce e que combinam muito bem com frutas frescas ou secas. E é o que a gente vai fazer, combinar os dois estilos. A partir de agora, na nossa primeira edição, depois da comemoração dos 15 anos do Prato Fácil. A nossa receita é um clássico das caldas, que você prepara colocando o creme de leite, que pode ser tanto fresco como em caixinha, em uma panela pequena. Você vai acrescentar água e vai deixar essa mistura dar uma primeira fervida. Logo depois, você junta a manteiga, o açúcar, cacau em pó, que se você não encontrar, pode usar o chocolate. E, por último, café solúvel, que também você vai, como cacau, passar pela peneirinha. E aí você vai deixar ferver bem no fogo moderado e apurar até dar aquela aveludada. Na hora de servir, aqui em Ribeirão Preto, nós combinamos a laranja fatiada com o abacaxi, que a gente está usando esse tipo seco. E, por último, moranguinhos também desidratados. Rega com a calda, ponha na base em cima e aí é só servir. É claro que você pode servir essa calda com sorvete e com outras preparações, como biscoitos. Enfim, uma série de receitas que você pode usar. Que amanhã, domingo de Páscoa, seja de paz, de luz, de renovação, que é o que a data significa, com a sua família e com seus amigos. E se você ainda não tem programa e nem tem previsão, vai fazer o bem alguém, porque também é um belo programa. Na segunda-feira, nós estamos de volta sempre em uma de nossas 317 cidades da área de cobertura da IPTV. E para você, um ótimo fim de semana, uma feliz Páscoa. Até. E para você, um ótimo fim de semana, um ótimo fim de semana.